Tem com 32 processos, 48.500, 7193.2005.1 e 7257.2005.84. Trouxe recebido pela empresa Enel Brasil Participações Limitada das Autorizações das PCHs Cabeça de Boi e da Fazenda, localizadas no município de Nova Monte Verde e Alta Floresta, no estado de Mato Grosso. Diretor Matur, doutor Edvaldo Santana. Essas duas PCHs foram autorizadas em 2008, as resoluções em 1491 e 1492. Em 7 de 12 de 2012, a Enel protocolou pedido de transferência de titularidade e alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos. Em 3 de 5 de 2013, a SFG emitiu nota técnica, posicionando contra a prorrogação do cronograma. Em 26, mediante nota técnica, a SCG fez análise do assunto e caminhando processos para a deliberação da diretoria. As minutos de resolução foram analisadas e chanceladas pela Procuradoria e o relatório. Procuradoria. A transferência aqui de autorização tem fundamento no artigo 4º, inciso 11, decreto 2335. A Procuradoria examinou as minutos de resolução sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. As PCHs, as duas, tinham previsão para iniciar a operação em 1º de 4 e 1º de 2 de 2010 e estão localizadas em um trecho do rio Apiacás, do qual também faz parte outro aproveitamento do denominado Salto de Apiacás, cujo projeto base propriedade da Enel encontra-se em análise na SGH. A SCG analisou os dados cadastrais de irregularidade jurídica da Enel, visando atender o pedido e observou que as eventuais inadimplências da Bertin, as duas usinas eram do Bertin, com obrigações setoriais, não representam óbvio-se a continuidade da análise, uma vez que a nova é otorgada a subrogaciar em todas as obrigações e direitos decorrendo da transferência. Destaque que o fato semelhante ocorreu quando foi transferido para a MPX essas duas termelétricas. A Enel apresentou o cronograma conjunto para as usinas de forma a otimizar a execução das obras, tornando a implantação dos projetos mais eficiente. A previsão de entrada da operação é 1 de 8 de 2016. A SFG manifestou-se favoravelmente a alteração solicitada, por meio da nota técnica de 31, e observou que as condições técnicas e financeiras apresentadas pelo empreendedor foram suficientes para demonstrar a capacidade da empresa à implantação das usinas. Sobre o licenciamento ambiental, a Enel apresentou cópia do requerimento ingressado à Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, não, no Mato Grosso, de alteração do nome da licença. Já existe a licença, só está mudando a titularidade, passando para a Enel. Igualmente, foram apresentadas as aportes de garantia de fiel cumprimento no valor de mais de 8,6 milhões e mais de 7,5 milhões, respectivamente, ambas vigentes até 31 de 5 de 2016. Eu achei esses valores elevados, como garantia de fiel cumprimento de IPCH, mas foi verificado e é isso mesmo. Achei muito. Dentro do exposto, considerando que conta dos processos é listado, volto para a emissão de resoluções na forma das minúsculas, dos anéis com vistas a transferir da EVE Participação S.A. para a Enel Green Power Cabeça de Boi, pô, em inglês com cabeça de boi, Green Bay, Green Bay, Green Bay, otorgada, usina hidrelétrica Cabeça de Boi, e transferir também da EVE Participações para a Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., a otorgada, usina hidrelétrica da Fazenda, e alterar-se com o legume de plantação dos empreendimentos, conforme foi apresentada a NEPA para início da operação comercial em 1º de agosto de 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurem, então, que a Tretoria decidiu pela emissão de resolução, com vista a transferir da EVE Participação S.A. para a empresa Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., otorgada, usina hidrelétrica Cabeça de Boi, e transferir da EVE Participações para a empresa Enel Green Power Cabeça de Boi, otorgada, usina hidrelétrica da Fazenda, e alterar o cronograma de implantação do empreendimento, conforme apresentado a Enel, para o início da operação comercial em 1º de agosto de 2016. Próximo, Rita. Entendo.